Estudo das Cartas de João de Jane Wilkin Permanecer Semana 1 Introdução Estou muito entusiasmada com o estudo destas cartas de João e decidimos chamar este estudo Permanecer porque isso é um tema recorrente nestas três cartas. São também chamadas as três epístolas de João. Não sei se já alguma de vós tinha estudado estas cartas de João. Calculo que não haja muita gente que o tenha feito e esta é uma das razões pela qual eu gosto de organizar estes estudos. Gosto de levar-vos a livros da Biblia com os quais normalmente não gastamos muito tempo. No outro dia estava a regressar de um compromisso que tinha tido longe da minha cidade e fiz uma viagem de avião por causa disso e no regresso estava sentado ao lado de um senhor que já tinha bebido umas quantas bebidas e finalmente ao longo da conversa estava à espera da altura em que ele me ia perguntar o que é que eu fazia na vida. E chegámos a esse ponto na conversa e eu pensei para mim estamos a chegar a essa pergunta no momento em que o homem está mais bêbado. Por isso ele pergunta-me então, depois de me ter contado tudo sobre a sua carreira de vendas todos os sítios para onde já tinha andado e ele finalmente pergunta-me então e a senhora o que é que faz? e eu respondi eu sou professora de estudos bíblicos para mulheres e ele diz aposto que você sabe de cor os 12 mandamentos pois são pessoas como eu que me lembram que isto é mesmo importante isto que nós fazemos aqui e temos que continuar a fazer isto vocês já sabem que a tecla em que eu insisto mais vezes é o da literacia bíblica e eu sei que a maior parte de nós não acorda de manhã a pensar ah, hoje vou estudar a fundo um livro da Bíblia mas se já fizeram vários estudos bíblicos é muito provável que já tenham feito estudos tópicos sobre como ser uma melhor mãe ou sobre como lidar com a nossa ansiedade ou como gerir as nossas finanças e todos estes estudos agarram-nos em versículos bíblicos e acabam por usar estes versículos para servir um tema um tópico e está tudo bem eu não tenho absolutamente nada contra isto os estudos tópicos são importantes mas não é assim que eu organizo estes estudos o que nós fazemos é agarrar num livro da Bíblia ocasionalmente é verdade que eu agarro em secções de um livro da Bíblia e tento olhar para ele vamos estudá-lo no seu contexto porque quanto mais não seja eu quero que nós tenhamos maior compreensão de um determinado livro quando terminamos o estudo mas eu gostava que fosse mais do que isso a minha esperança é que em vez de nós ensinarmos um tópico e juntarmos um versículo da escritura a esse tópico nós estamos a permitir que a própria escritura introduza determinados tópicos à medida que eles vão aparecendo nessa mesma escritura porque os estudos tópicos são valiosos para nós mas no fim das contas só são valiosos para nós se nós os deixarmos sedimentarem-se por sobre um fundamento que tem de ser o fundamento do texto da escritura porque se alguma vez fizeram um estudo tópico quando chegamos ao fim desses estudos a nossa resposta a esses estudos quase invariavelmente é no final caramba ficamos impressionados com a quantidade de versículos bíblicos que a pessoa que liderou esse estudo conseguiu encontrar espalhados por vários livros da bíblia ficamos impressionados com essa variedade de versículos e com esse conhecimento bíblico para muitas de nós se passarmos muito tempo a fazer estudos que são só estudos tópicos na verdade vamos ficando cada vez menos capazes de lidar com a bíblia e de utilizá-la nos nossos estudos por nós mesmas autonomamente ficamos sempre a pensar como é que será deve ser difícil organizar um estudo assim e na verdade não aprendemos nada sobre como é que nós podemos estudar por nós mesmas um determinado livro da bíblia eu posso dizer-vos como é que as pessoas que organizam estudos tópicos conseguem fazê-lo porque o seu fundamento o seu método é o método que nós vamos empregar aqui o meu objetivo para cada uma de vós em qualquer um destes estudos é claro que sim eu quero que vocês conheçam bem o conteúdo por exemplo destas cartas de João é óbvio que eu quero isso mas primeiramente eu quero que se sintam mais confortáveis sentarem simplesmente e lerem a vossa bíblia do que alguma vez se sentiram antes por isso para usar uma metáfora antiga eu não estou aqui para vos dar peixe estou aqui para vos ensinar a pescar e conforme nós avançamos através de qualquer livro da bíblia aquilo que eu vos vou ajudar a encontrar são as competências para adquirir mais compreensão mais interpretação e melhor aplicação de quaisquer versículos bíblicos de qualquer texto bíblico para que eventualmente em vez de agarrarem nos meus livros de estudo e olharem para as minhas perguntas e olharem para aquilo que eu preparei vocês comecem automaticamente a colocarem-se determinadas perguntas seja qual for o texto que vos seja apresentado esta a minha esperança para cada uma de vós na igreja hoje em dia nós tornámos-nos bastante demasiado habituados às perguntas de aplicação todos queremos saber quando lemos determinadas partes da escritura como é que isto se aplica à nossa vida é a pergunta mais frequente que nós fazemos por isso se és uma pessoa típica vamos dizer talvez te sentes aqueles 10 minutos que tu consegues arranjar no meio do teu dia caótico quando finalmente conseguiste acalmar os filhos o suficiente para teres um momento de sossego ou seja no caminho para o trabalho seja o que for esses 10 minutos que tu tens para ti tu pensas eu vou ler esta passagem e tenho que perceber como é que isto se aplica à minha vida hoje eu não te vou permitir que continues a fazer isto desta maneira a partir de hoje eu quero que tu consideres esse tipo de metodologia como acabada e sabes porquê? não é assim que a Bíblia quer que tu a leias não é assim não é para isso que a Bíblia foi escrita o problema de nós começarmos a olhar para um texto bíblico pelo filtro dessa pergunta em que é que eu posso aplicar isto na vida de todos os dias na minha vida essencialmente aquilo que tu acabaste de declarar ou de inferir é que a Bíblia é um livro acerca de quê? ou de quem? de ti de nós é isto que as pessoas ensinam a Bíblia é um mapa para a tua vida a Bíblia é um manual de instruções que te mostra como seres uma melhor pessoa mas isto não é verdade a Bíblia é do princípio até ao fim sem pedir desculpas um livro sobre Deus o que é que diz Génesis 1.1 no princípio Deus criou os céus e a terra já perceberam que não diz no princípio quando tu eras apenas um brilhozinho nos olhos de Deus tu não és tu não és o sujeito desta narrativa e há uma razão para isso nós temos capítulo após capítulo em Génesis por exemplo em que vemos que é sobre Deus trata-se de Deus Deus fez isto Deus fez aquilo e quando muito quando muito tu és uma nota de rodapé e isto ofende-nos um bocadinho não é eu acho que preciso que a Bíblia seja o meu o meu mapa onde é que ele está como é que eu posso encontrar um mapa na Bíblia para a minha vida é isto que nós queremos mas o facto da Bíblia ser um livro sobre Deus é para ter o próprio bem não há verdadeiro conhecimento do eu sem conhecimento de Deus por isso se tu queres saber aquilo que é verdade sobre ti e como deves viver a tua vida não deves começar por olhar para ti deves começar por orar-lhe para Deus deixa-me dar-te um exemplo eu li a história de José e vi como Deus foi fiel a José vez após outra vejo como Deus é fiel como ele é longânimo para com mesmo aqueles que se revoltam contra ele e quando eu chego ao final dessa história eu percebo uma coisa sobre Deus que se calhar não percebia antes que é Deus é fiel de um modo que ultrapassa o meu entendimento por isso quando eu quero conhecer melhor a mim própria devo conhecer primeiro a Deus Deus é fiel e eu eu não fico assim lá muito bem na fotografia pois não quando me comparo com Deus quando me vejo em relação a Deus eu não consigo usar a pessoa que está ao meu lado como o meu termo de comparação não é? já não me parece legítimo porque se eu fizer em vez de usar Deus se eu usar a pessoa que está ao meu lado se calhar até há coisas em que eu me sinto superior mas isso não é possível quando eu uso Deus como o meu termo de comparação isso faz com que eu peça a Deus para me revelar ainda mais daquilo que Ele é para que eu possa de facto tornar-me na pessoa que Ele quer que eu seja não há verdadeiro conhecimento de nós mesmos sem o conhecimento de Deus porque enquanto eu me comparar com a pessoa que está ao meu lado apenas eu consigo arranjar a maneira de me sentir muito bem comigo mesma mas se eu me comparo a Deus eu vou sempre estar a sentir-me empurrada coagida constrangida a querer-me assemelhar mais àquilo que deve ser o meu exemplo nunca há um momento em que eu possa dizer já estou suficientemente parecida com Cristo porque o Senhor quer fazer com que tu continues cada vez mais adiante e mais próximo dEle por isso eu quero que tu percebas primeiro que a Bíblia é um livro sobre Deus e que não há conhecimento de ti mesma sem conhecimento de Deus e depois quero que tu percebas que quando nós estudamos é importante o modo como estudamos por isso se recebesse uma carta no correio por exemplo não sei se ainda há alguém alguma de vós que receba cartas no correio se consegue lembrar como eram as coisas antes dos e-mails e dos facebook e dos messengers mas se recebêssemos uma carta no correio como é que como é que nós fazemos será que tiramos a carta da caixa do correio abrimos o envelope tiramos as folhas para fora vemos que há duas páginas começamos por ler a frase que está no terceiro parágrafo da segunda página e dizemos como é que será que isto deveria mudar o modo como o meu dia está a correr como é que isto pode mudar a minha vida nunca ninguém faria uma coisa destas não é se recebesse uma carta no correio não fazias isto o que é que farias tiravas a carta da caixa do correio vias-te quem era vias para quem era depois finalmente abrias e começarias do princípio e lerias até ao fim e no fim pensarias o que é que esta pessoa está a querer dizer-me faríamos uma reflexão sobre como a pessoa começou a carta como a desenvolveu como a termina para tentarmos perceber qual a intenção que aquela pessoa teve quando decidiu escrever-nos uma carta e neste estudo vamos exatamente estudar três cartas e estas três cartas eu acredito que há muita gente que está a ouvir isto agora e que até é capaz de me citar de memória versículos de qualquer uma destas três cartas que memorizou que decorou mas será que conseguem também dizer quais são os versículos os que estavam antes desse que memorizou ou os que estão logo a seguir a esse que memorizou por exemplo há um versículo muito conhecido que é Deus é amor conhecem esse não conhecem há gente que nem sequer é cristã nem sequer vai à igreja e sabe esse versículo de cor Deus é amor mas sabem o contexto desse versículo é provável que não e eu quero dizer-vos que não há vergonha nenhuma em admitirmos que não conseguimos localizar um versículo em termos do seu contexto mas depois de terminarmos este estudo vocês vão saber quando alguém te disser ah não Deus nunca ficaria desagradado com algo assim porque a Bíblia diz que Deus é amor tu vais ter uma resposta para essa pessoa vais conseguir explicar-lhe qual o contexto desse versículo que essa pessoa está a citar é para isso que nós aqui estamos a nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que a Escritura de facto diz por isso vamos passar por três fases conforme olhamos para o nosso livro de estudos olharam para a introdução que está no vosso no vosso livro de estudos destas três cartas de João então se olharem para a introdução na página 8 do caderno de estudos vão começar por ver algumas questões e já sabem que aqui não estão autorizadas a entrar de imediato nas perguntas de aplicação não é assim que nós vamos fazer o estudo vocês vão ter que conquistar o vosso direito a essa aplicação por isso vamos começar é pela compreensão do texto quando estávamos na escola secundária por exemplo ou na faculdade era assim que nós começávamos por isso quando sentarmos para ler a primeira coisa que eu quero que tu faças eu quero que tu olhes para aquilo que estás a ler e que coloques esta questão o que é que isto diz a compreensão é ser simplesmente capaz de ler um texto e absorver aquilo que de facto está a ser dito por exemplo no texto da criação aquilo que nós sabemos é que Deus Deus criou em seis dias e se vocês conseguirem dizer aquilo que acontece nesses seis dias o que isso mostra é que vocês compreenderam o texto depois disto vamos para a interpretação a interpretação coloca a pergunta o que é que significa portanto é o passo seguinte isto é o que acontece durante os seis dias de criação depois passamos para a pergunta por que é que isto aconteceu deste modo o que é que isto me diz por isso uma pessoa ao interpretar por exemplo os seis dias da criação se bem que a interpretação possa passar muito para lá disto que eu vou dizer mas pensem em termos básicos podemos dizer que Deus criou e Deus criou de um modo ordeiro é a interpretação possível que nós tiramos desses seis dias e depois de termos adquirido a interpretação vamos finalmente aplicar e esta aplicação tem a ver de facto com o modo como aquilo que eu acabei de ler pode ou não mudar-me por isso quando eu olho para aquilo que acontece ao longo desses seis dias eu consigo compreender que Deus criou Deus criou de um modo ordeiro e daí eu consigo inferir que Deus quer que sendo um Deus ordeiro tenha uma vida ordeira que reflita o seu caráter isto é apenas um exemplo de como essa progressão pode acontecer aplicado ao livro de Génesis por isso eu quero que vocês venham comigo nestes 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 três passos de compreensão interpretação e aplicação assim quando se juntarem nos vossos grupos de reflexão vão poder ir discorrendo sobre as conclusões diferentes a que chegaram nas perguntas de aplicação eu quero ajudar-vos a honrar o processo de aprendizagem e por isso tenho algumas regras para vos dar muitas de vós que já fizeram estudos comigo sabem muito bem aquilo que eu vou dizer quem de vós por exemplo tem uma bíblia de estudo calculo que várias de vós tenham e nós gostamos imenso de bíblias de estudo e o que é que nós gostamos não sei se conseguem ser honestas em relação à razão pela qual todas gostamos de bíblias de estudo quando estamos a ler alguma coisa na bíblia e não percebemos muito bem qual é a razão daquilo estar ali ou o que quer dizer sentimos-nos parvas sentimos um bocadinho tolas e ninguém gosta dessa sensação o que é que nós fazemos olhamos para as notas de rodapé olhamos para a parte do estudo e assim já não temos que nos sentir tolas aí já conseguimos dizer depois de termos lido as explicações das bíblias de estudo já conseguimos dizer eu sei o que isto quer dizer eu sei porque é que isto está aqui e avançamos por ali a fora ora bem isto é o equivalente de sentar-nos numa aula por exemplo na escola secundária e descobrir de repente que na parte de trás do vosso manual existe por engano uma chave de respostas e de repente já sabemos as respostas a todas as perguntas que nos vão ser colocadas ao longo do ano mas quanta informação é que nós vamos reter deste ano de estudo se fizermos as coisas assim não vamos reter muito porque eu vou dizer-vos um segredo sobre este processo de aprendizagem nós temos que experimentar a dissonância para que as coisas sejam assimiladas por nós temos que nos sentir mal com este sentimento de desconhecimento de ignorância temos que ter esse sentimento para poder finalmente chegar ao momento em que conseguimos realizar aquilo que está a ser dito o momento o nosso momento de ahá em que conseguimos perceber porque é que algo está a ser dito eu quero que vocês reconheçam esse sentimento de dissonância esse sentimento desagradável de sermos ignorantes em relação a algo e que consideremos esse sentimento como um nosso amigo por isso se cada vez que não entendes alguma coisa agarrares no teu telefone e fores ver no google tu nunca vais de facto permitir-te ficar nesse estado de questionamento isto cada vez mais está a tornar-se uma arte perdida nós temos tanta disponibilidade de conhecimento à nossa volta que já não nos permitimos aquela agonia da ignorância do não saber o que algo quer dizer por isso arrumem as vossas bíblias de estudo esses comentários que podem ler nas bíblias de estudo é o que são são comentários são opiniões de esta ou daquela pessoa que organizou esse esse estudo e se olhares para três bíblias de estudo diferentes essas notas de rodapé vão dizer três coisas diferentes em alguns casos até podem coincidir mas não dizem todos a mesma coisa e nem todos os comentários valem a pena ser lidos para ser muito franca convosco e se quiseres de facto desenvolver o olho para detectar os comentários que de facto merecem apenas serem lidos tens que apreender o texto por ti própria isto é uma coisa muito importante que eu quero que faças eu não quero que tu uses as bíblias de estudo até depois de já teres feito o teu trabalho de casa no teu livro de estudo até depois de já teres reunido no teu grupo de estudo só depois só então é que eu quero que tu leias os comentários das bíblias das bíblias de estudo eu vou dizer desde já sabem o que é este ensino este ensino que eu vos vou dar é o meu comentário é a minha opinião sobre como esta ou aquela passagem se encadeia umas nas outras mas no fim das contas é contigo tudo isto é contigo é contigo aprenderes a tirar as tuas próprias conclusões o que há para aí mais são falsos mestres qual é o grande mandamento que nos é ensinado ama o senhor teu deus com todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças ouviram bem amar o senhor com todo o teu entendimento com todo o teu entendimento não o meu entendimento não é o entendimento do comentador da bíblia é com todo o teu entendimento e o senhor nunca te mandaria amá-lo com todo o teu entendimento se ele acreditasse que o teu entendimento não era capaz de o amar então se tu cresceste a pensar que não eras uma pessoa muito intelectual que não eras a rapariga mais inteligente da tua escola tu tens que perceber que o senhor se ele te mandou amá-lo com o teu entendimento é porque tu és capaz de o fazer tu és capaz de entender quem ele é e assim amá-lo mais por isso quando nós vimos ao estudo bíblico particularmente os estudos bíblicos para mulheres o normal é trazermos as nossas emoções também para os estudos e isto é ótimo não tem nada de mal muitas de vocês saberão que eu tenho o problema dos teleevangelistas e de vez em quando começo a chorar no meio de uma explicação ou alguma parte do estudo e vocês vão ser sujeitos a isto uma vez ou outra por isso não é que eu não tenha as minhas próprias emoções e não as traga para o estudo mas o coração não consegue amar aquilo que a mente não entende e aquilo que eu quero e digo já de caras aquilo que eu quero aqui é a tua mente se eu conseguir que a tua mente seja cativada pelo amor de Deus eu sei que as tuas emoções vêm após isso mas serão emoções informadas não vão ser apenas sentimentos ou algo que tenha comovido algo poético que eu tenha dito mas pela majestade e pela glória do Deus que se revela através das tuas próprias escrituras é isso que eu quero para ti aqui por isso nós vamos deixar as bíblias de estudo na prateleira até terminarmos o nosso estudo e depois disso tudo bem vai consultar essas bíblias e até pode ser que não concordes com aquilo que estudaste aqui e eu quero dizer-te que isso é saudável se tu estiveres a fazer um estudo guiado por outra pessoa e concordares perfeitamente com tudo aquilo que está a ser dito eu quero que isso seja um sinal de alarme para ti é possível que não estejas a engajar a tua mente no estudo que estás a fazer talvez discordes e até não estejas certa é possível que estejas errada nessa discórdia mas se nunca te habituares a pensar por ti próprio aí é que nunca vais discordar de nada vais aceitar comer a papa toda que está a ser feita sem a questionar assumindo que aquela é a opinião certa eu quero que te afastes desse tipo de coisa e comeces a pensar por ti próprio portanto essa era uma das regras o que é que podemos usar podemos usar podemos usar as referências que aparecem na bíblia são referências a outros versículos que nos podem ajudar a entender uma determinada passagem melhor também quero que utilizes o dicionário de português não quero que vás buscar dicionários de hebraico ou de grego porque provavelmente não há muitas de vós que me estejam agora a ouvir que falem fluentemente grego ou hebraico até pode ser que haja uma outra mas à exceção dessas não quero que vamos buscar dicionários do grego e do hebraico mas sabem quem é que conhece essas línguas? as pessoas que traduziram a vossa bíblia e escolheram as palavras em português com muito cuidado por isso para as pessoas como eu e como tu que querem ganhar mais conhecimento podemos sempre olhar para a definição dessa palavra em português no dicionário de português e perceber os diferentes significados que essa palavra pode ter como ela se encaixa no contexto do verso também podemos usar várias traduções da bíblia por exemplo para nos ajudar a compreender melhor também aquilo que está a ser dito eu quero que também compreendam a diferença entre uma tradução e uma paráfrase a paráfrase é por exemplo uma bíblia como a mensagem do Eugene Peterson que está a ser traduzida para o português essa bíblia é muito útil mas é útil na mesma medida em que uma bíblia de estudo é útil é como um comentário quer dizer que alguém se sentou e escreveu ou reescreveu a bíblia pelas suas próprias palavras e são pessoas que conhecem a bíblia profundamente claro mas ainda assim é como se fosse um comentário e já sabem que não estamos autorizadas a usar comentário nesta fase do estudo olhem para esse tipo de coisa depois de já termos terminado o estudo por último vocês vão usar também a cópia do texto que nós pusemos no final do livro de estudo este ano ou neste estudo vamos precisar de muitos lápis de cor acreditem em mim vamos precisar de muitos lápis de cor de cores variadas porque há muitas repetições no texto que vamos estudar se nunca fez um estudo destes comigo é provável que fique um bocadinho chateada com tanta repetição e com tanta necessidade de ler e voltar a ler e reler de novo mas anime-se porque nem todos os estudos são assim a esperança é que a cada semana voltemos a ler as três cartas de João é isso que eu quero para vocês e sabem o que é que eu adoro neste sistema de repetição é que é uma maneira ótima para as preguiçosas como eu memorizarem o texto bíblico quanto mais vezes lerem o texto mais ele se vai sedimentando no vosso coração e mais vocês vão conseguindo conhecer as escrituras e memorizá-las e eu não me interessa que o saibam dizer ipsis verbis não é isso eu acho que se tu de facto o compreenderes e o tiveres na cabeça o suficiente o suficiente para o repetir na sua essência isso por mim já chega por isso se não é fácil para ti memorizares alguma coisa então valoriza ainda mais este estudo por repetição que nós vamos fazer aqui é uma excelente maneira de alcançarmos os mesmos benefícios da memorização da escritura se não conseguires completar o teu estudo numa semana ainda assim não faltes às reuniões não faltes às reuniões em que nos vamos juntar e discutir aquilo que encontramos a cada semana claro que tiras um bocadinho menos do estudo porque o ideal e ele foi pensado com isso em mente o ideal é que nós tenhamos todas passado pela experiência do estudo mas eu prefiro que venham do que não venham então vamos para a página 8 do nosso livro de estudos para as três cartas de João e vamos ler o envelope como eu estava a dizer há bocado recebemos estas três cartas e eu quero que respondamos primeiro às perguntas arqueológicas em relação a estas passagens da Bíblia as perguntas arqueológicas são aquelas a que respondemos porque queremos voltar a olhar para os destinatários da carta nós estamos muito habituados a olhar para os livros da Bíblia e pensar que eles foram escritos para nós ok mas primeiramente foram escritos para destinatários muito específicos para outras pessoas que não eu ou tu isso é importante que nós nos lembremos disso as pessoas para quem ela foi originalmente escrita por isso vamos colocar estas perguntas arqueológicas para podermos estar prontas para entrar a fundo nestas semanas de estudo das cartas de João então quem escreveu as cartas de João ok foi o apóstolo João é o que acreditamos há muito pouca disputa quanto à autoria destas cartas se bem que se já leram as três cartas veem que ele não se identifica assim com essa facilidade ele não diz ah eu sou eu o apóstolo João que estou a escrever esta carta não é assim por exemplo a segunda e a terceira carta ele auto-intitula-se de ancião por isso como é que sabemos que é João o autor destas cartas o que é que ele escreveu mais para além destas cartas se foi de facto João claro o evangelho segundo João e que mais o livro de Apocalipse muito bem já está podemos ir para casa bem se compararmos a linguagem nas três cartas com o evangelho segundo João vamos ver que há tanta sobreposição no modo como as palavras são utilizadas e é por esta razão que não há muita disputa quanto à possível autoria das cartas de João ele era um dos doze no livro de Marcos ele é referido como um dos filhos de trovão filhos do trovão porque ele tinha uma atitude um bocado impetuosa há uma cena em que Jesus é vamos dizer desprezado por alguns samaritanos e João e o seu irmão sugerem a Jesus que chame fogo do céu sobre cada um deles por isso depois de Jesus os repreender nós percebemos que eles são por isso mesmo impulsivos percebemos que são pessoas de sangue quente é assim que ele começa pelo menos um bocadinho assim no tom de Simão Pedro não é então é um dos filhos do trovão que escreve estas cartas e também era um dos apóstolos mais próximos de Jesus ele refere-se a si mesmo no evangelho segundo João como o discípulo que Jesus amava por isso vemos que ele também usa muita ternura nestas cartas portanto quando é que as cartas foram escritas o que é que nós sabemos sobre João que ele como os outros discípulos vivia na área de Jerusalém era lá que ele estava na altura da crucificação e ele permanece nessa área até o ano 70 quando o templo é destruído pelo exército romano e depois basicamente a população cristã espalha-se chamada diáspora e ele torna-se um dos líderes da igreja neste caso na zona de Éfeso e esta liderança acontece entre o ano 70 e o ano 95 da era cristã pensa-se que entre 85 e 90 ele escreveu o evangelho segundo João e que depois por volta de entre 90 e 94 da era de Cristo cresce que ele escreveu estas três cartas por isso quase tudo ao mesmo tempo muitos creem que estas cartas por isso foram escritas depois do evangelho segundo João e a última coisa que ele escreve é o livro de Apocalipse quando está em exílio na ilha de Patmos cresce que ele morreu por volta do ano 100 da era de Cristo o que é que é importante em relação a estas datas é que estas cartas foram escritas cerca de 60 anos depois da crucificação e 25 anos depois da morte de Pedro e de Paulo o que é que isto nos diz diz-nos que as coisas que de início estavam relativamente claras e bem definidas para esta jovem igreja cristã agora talvez essas coisas estejam um pouco obscurecidas passou-se cerca de geração e meia e é provável que as coisas já não sejam tão claras e aquilo que João vai tentar fazer nestas três cartas é voltar a trazer à mente e reassegurá-los e reafirmar as coisas que os cristãos têm de aceitar como verdadeiras por isso pergunta em número 3 para quem foram escritas foram escritas para as igrejas na área de Éfeso a primeira carta é dirigida a um dos anciões dessa mesma igreja e quando chegamos à segunda e terceira carta eu vou dar-vos um pouco mais de informação sobre estes destinatários por isso João torna-se uma pessoa muito respeitada viaja bastante para visitar estas igrejas e eles escrevem a primeira carta como uma carta circular era suposto ser um sermão que seria lido em voz alta na igreja em que estilo literário é que elas foram escritas ora bem são cartas portanto foram escritas no estilo de missiva não é portanto a segunda e a terceira carta são cartas mais típicas não são propriamente sermões não são sermões aliás quais são os temas centrais das cartas antes de falarmos sobre temas centrais eu quero que vocês saibam porque é que João diz que ele escreveu a primeira carta de João e assumimos também a segunda e a terceira carta por razões semelhantes e é bem explícito o que ele diz no capítulo 5 versículo 13 ele diz exatamente isto estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do filho de Deus então ele está a escrever estas cartas para que os seus ouvintes saibam que têm vida eterna e ele vai mostrar-lhes o que é o que são as marcas da verdadeira crença em Jesus vai dizer aquilo que a irmandade deve ter como linha orientadora para o modo como interagem uns com os outros cá está um ponto em comum também com o evangelho segundo João lembram-se do que João diz no final do seu evangelho ele diz no versículo 25 do capítulo 21 há ainda muitas outras coisas que Jesus fez se elas fossem escritas uma por uma parece-me que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seria preciso escrever e andando um pouco para trás no capítulo anterior ele diz também isto Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não vêm neste livro no versículo 31 estes foram aqui contados para que creiam que Jesus é o Messias o Filho de Deus e para que querendo tenham vida no seu nome então é o mesmo tema destas cartas que ele escreve vários anos mais tarde essa vai ser a sua ideia recorrente o seu tema principal ele vai falar da pureza do evangelho da segurança na nossa fé vai apontar para Jesus como o Cristo vai falar de como uma vida ética com ética cristã deve ser vai falar daquilo que devem ser as marcas de ser um cristão mas porquê porquê que ele vai falar destas coisas João está a falar durante um tempo em que uma nova forma daquilo que chamamos falsos ensinamentos começou teve início vocês conhecem os gnósticos os gnósticos são eram pessoas e ainda são hoje em dia pessoas que agarraram numa quantidade de crenças do seu dia e tentaram combinar tudo aquilo numa só fé na sua fé e o problema de tudo isto é que eles imiscuíram-se na cristandá e por isso eles não estavam propriamente a declarar guerra ao cristianismo mas estavam a tentar ensinar de dentro perverter aquilo que eram os ensinamentos de Cristo imiscuindo-se no meio dos cristãos e o seu nome gnósticos vem da palavra gnosis do grego gnosis que quer dizer conhecimento e esta crença era uma amálgama de coisas por isso era importante para João definir bem aquilo que era a crença a fé cristã aquilo que os gnósticos queriam era que se recebia um conhecimento especial do divino diretamente a partir do divino por isso o divino revelar-se a ti especificamente a ti individualmente portanto era uma crença muito individualizada muito subjetiva uma forma de espiritualidade muito subjetiva individualista e aquilo que eu proponho como pensamento do dia é que isto ainda existe na igreja de hoje em dia pensem bem naquelas pessoas por exemplo que nos dizem eu sinto que o senhor nos está a dizer e depois dizem uma coisa qualquer mirabolante que vocês pensam eu não acredito que Deus alguma vez tenha dito algo assim a quem quer que seja nem em dois mil anos mas não sabemos o que devemos dizer porque aquela pessoa veio até nós com esta cartada não é do eu sinto que Deus me diz e nós ficamos sem saber muito bem o que dizer é embaraçoso a maior parte das vezes não sentimos muita vontade de dizer bem eu acho é que quem está a falar contigo é o próprio satanás não sabemos o que é que devemos fazer mas por isso é que João tendo que lidar com estes mesmos problemas este mesmo tipo de argumentação ele aponta para aquilo que é verdade para rebater essas argumentações e notem quantas vezes ele usa a palavra conhecer especificamente ele está a fazer lembrar aos seus leitores que esta crença esta outra crença existe e que não é a verdade na qual nós queremos por isso é claro que nós acreditamos que o Senhor nos revela coisas a nós pessoalmente mas é sempre sempre no contexto daquilo que já conhecemos de Deus de acordo com a Bíblia era uma crença muito individualista e subjetiva e por isso é que João sente também a necessidade de apontar para o facto de o cristianismo ser uma crença corporativa de estar em comunhão com os irmãos e com as irmãs o gnosticismo acreditava que o espírito era bom e a matéria era má e portanto tudo aquilo que vemos à nossa volta que conseguimos tocar ou sentir ou ver é mau por muitas razões e por isso isto criava problemas para o cristianismo porque o que é que nós acreditamos que não só somos espírito como somos matéria e que também o próprio Cristo era perfeitamente homem e perfeitamente Deus era espírito e era matéria por isso o que os gnósticos combatiam era também essa nossa crença eles pretendiam que Jesus era apenas um espírito que se parecia com um homem como é que nós sabemos que a matéria não é má porque no princípio Deus criou os céus e a terra certo então por aqui vemos mais uma fundamental diferença entre o cristianismo e o gnosticismo eles detestavam tudo o que fosse relativo ao judaísmo tudo o que fosse relacionado com o antigo testamento o que eles ensinavam é que o antigo testamento tinha um Deus que era vingativo irado e o Deus do novo testamento era um Deus amoroso deste lado da cruz Deus era apenas amor alguma vez ouviram alguém dizer algo assim ainda hoje se diz isto não é veem como este tipo de pensamento ainda está de boa saúde dentro do cristianismo e hoje em dia isto é tão relevante para mim e para ti como era para as pessoas que escutavam esta carta no tempo de João o que João diz é que Deus é o mesmo Deus ao longo de toda a história os gnósticos também tinham no seu pensamento na sua crença um grande dualismo eu não sei se sabem o que quer dizer o dualismo é como por exemplo na guerra das estrelas o lado das trevas o lado da luz e provavelmente há muitos de vós que gostam da guerra das estrelas e conhecem muito bem estas estas crenças e basicamente o que diz é que o lado das trevas e o lado da luz estão em constante batalha e ficamos sempre um bocadinho na dúvida sobre quem é que de facto vai vencer no fim de tudo que estas forças do bem e do mal são forças que se opõem em igualdade e o que é que João vai dizer sobre isso ele vai dizer que Deus é luz mas vai dizer que Deus é de tal modo luz que ele revela sempre a verdade e a luz vence sempre não há dualismo nenhum não tem lugar no cristianismo este dualismo e ele vai continuar também a pressioná-los dizendo será que aquilo que vocês em que vocês criem é verdade ou é apenas uma meia verdade há que há algum erro que esteja insidiosamente penetrar na vossa doutrina e alterá-la pensem bem nisto nós vivemos numa era em que a coisa mais ofensiva que eu posso proferir é dizer que aquilo em que eu acredito é que é verdade e aquilo que tu estás a dizer não é é o mesmo ambiente para o qual João falava por isso é que ele vai ter que falar extensivamente sobre essa questão não creio nem por um momento que o gnosticismo está morto de muitas maneiras diferentes nós temos o gnosticismo em funcionamento em atividade no meio de nós e eu acho que posso dizer que nem eu mesma estou livre deste tipo de pensamento foi isso que eu percebi conforme fui fazendo este estudo isso vai ser uma excelente oportunidade para nós meditarmos sobre como é que isto nos tem afetado como tem moldado o modo como nós interagimos com os crentes e com os descrentes com pessoas que até podem de facto ter a mesma crença que nós mas que não têm um fundamento tão forte naquilo que é o conhecimento da sua fé eu acho que vão gostar mesmo muito deste estudo que preparámos para vocês e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto